Seis horas e cinquenta e cinco minutos e estamos de volta com o Manhã Noir, as principais notícias do dia. A Avenida Grande Circular está interditada neste momento e a gente tem agora imagens aéreas do nosso drone, que é operado pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Policiais estão fazendo um trabalho em uma agência bancária, porque durante a madrugada bandidos tentaram explodir caixas eletrônicos nessa área. Quem está fazendo essa vistoria, essa varredura, é o pessoal do grupamento Marte, que é um grupamento da Polícia Militar especializada em artefatos explosivos. A Avenida Grande Circular está interditada nos dois sentidos e aqui já a nossa orientação ao condutor. Evite neste momento a Avenida Grande Circular, porque o negócio está complicado. Você pode observar aqui do lado direito que há muitos ônibus do transporte coletivo, lá também do lado esquerdo. Nos dois sentidos, os ônibus estão parados, principalmente do transporte coletivo, porque muitos deles não podem mudar o itinerário e nem sempre as ruas ali por dentro favorecem o tráfico desses veículos, principalmente o articulado. Tem rua que o articulado não passa, por ser estreita e também não tem as mesmas condições. Ruas esburacadas, então os ônibus estão parados. Muita gente já desceu do veículo e já pegou mais lá na frente uma outra condução. Muita gente já está desistindo e há muitos curiosos acompanhando esse trabalho da polícia. É no bairro São José, ali nas proximidades daquela subestação da Amazonas Energia. Do lado direito tem o SAMU, né? Uma base do SAMU ali do lado direito. Negócio complicado, viu, nessa hora. A gente continua acompanhando, temos imagens aéreas. E lá embaixo está o Danilo Alves, também está acompanhando o trabalho da polícia, está em contato lá com os oficiais. E a qualquer momento ele nos chama para trazer outros detalhes dessa operação que acontece no início desta sexta-feira. Sexta-feira é um dia complicado no trânsito, né? É um dia que você tira para resolver as pendências, para ficar tranquilo no fim de semana. E aí o cidadão que estava trafegando aí pela Avenida Grande Circular, o cidadão que está entrando agora na Avenida Grande Circular vai se deparar com essa situação aí de trânsito caótico, trânsito parado, porque os dois lados da Avenida Grande Circular estão interditados. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque agora a gente vai falar sobre saúde. O Ministério da Saúde informa que as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% das mortes aqui no Brasil. É muito, hein? E entre os principais fatores de risco para o infarto e outras doenças relacionadas ao coração estão a hipertensão e a vida sedentária. Por isso, os especialistas alertam. É preciso cuidar bem do coração. Seu Francisco César hoje tem 57 anos, mas aos 37 teve 6 infartos. Isso em 3 dias. É que a rotina dele não era uma das mais recomendadas. É, eu trabalhava muito, né? E isso me tomava todos os tempos. Eu praticamente não tinha folga, trabalhava de domingo a domingo. Tinha alguns vícios, né? Aquela de beber, final de semana, alimentação totalmente desbalanceada, né? Tudo isso contribuiu, né? Hoje, seu Francisco aprendeu a lição. Tomar um susto daqueles, nunca mais. Faz tratamento clínico para controlar a hipertensão e mantém uma dieta balanceada. Eu evito, principalmente, entendendo que é o maior inimigo de pressão do coração, que é o sal, né? Então, hoje, eu levo uma vida mais tranquila. Eu nunca mais também trabalhei empregado, né? O nível de estresse caiu. Para você ter uma ideia, hoje, eu sou cozinheiro, né? Então, eu mudei totalmente, entendeu? No meu foco de vida. Mas essa tem sido a recomendação de especialistas. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% do total de mortes no Brasil. Entre os principais fatores de risco para o infarto e outras doenças relacionadas ao coração estão tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol e vida sedentária. O coração, ele adoece pelo entupimento dos vasos ou por agressão direta no músculo. Então, você tem doenças que promovem os entupimentos, por exemplo, as mais conhecidas e habituais. Pressão alta, diabetes, doença dos rins. Quem tem essas doenças, claro, existem outras, mas quem tem essas doenças, usualmente, tendem, no futuro, a ter doença de entupimento das artérias. Que podem promover infarto, podem promover derrame, podem promover doenças nos olhos, com perda de visão e doenças da circulação em geral. O coração possui o tamanho de um punho fechado. Sua função é bombear o sangue oxigenado vindo dos pulmões para todo o corpo e direcionar o sangue sem oxigênio até os pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente. Quem não pratica exercício e tem uma alimentação descontrolada, desregrada, pode ter obesidade, pode desenvolver pressão, diabetes, doenças dos rins e outros, porque não tem a contribuição da atividade física. O que o exercício vai fazer? Ele vai promover uma manutenção saudável do peso, vai promover um trabalho vascular, uma organização das artérias, para que elas resistam mais à agressão dessas doenças que a gente comentou. A atividade física fortalece os músculos e os ossos, fortalece o coração. Por isso, toda e qualquer mudança no estilo de vida são fundamentais para reduzir o risco de doenças cardíacas. A mudança do hábito é o que leva, é justamente isso, o foco na prevenção é fazer atividade física, controlar a alimentação, controlar o peso, fazer a avaliação anual, evitar o tabagismo. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Perdoar faz bem ao coração. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase, que geralmente é dita em forma de conselho, em templos religiosos, e também tem ganhado bastante espaço nas abordagens científicas em congressos médicos na área de cardiologia. E será um dos pontos da palestra do 10º Congresso Amazonense de Cardiologia, que será realizado em alusão ao Dia Mundial do Coração, que é hoje, dia 29 de setembro. A data tem como objetivo chamar a atenção da população para as principais causas de doenças cardiovasculares, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, matam cerca de 17 milhões de pessoas todos os anos. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o cardiologista e diretor de relações da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Amazonas, Frederico Santos. Seja muito bem-vindo amanhã no ar, um ótimo dia. Bom dia, obrigado. Vamos começar falando sobre essa frase, perdoar faz bem ao coração. Que relação essa questão emocional tem com o tratamento clínico de uma pessoa que está com algum tipo de problema cardiovascular? Isso. Atualmente, está tendo um foco um pouco maior nessa questão de tratar a espiritualidade, a religiosidade, não necessariamente crenças, mas tratar as relações interpessoais, as relações de trabalho, porque hoje em dia a gente leva uma vida muito estressada, uma vida com relações difíceis interpessoais. E há estudos que estão sendo feitos recentemente que vêm demonstrando que cada vez mais abordar os pacientes, as pessoas que estão doentes, principalmente do coração, outras doenças também, abordar esse foco religioso, espiritual, ajuda a recuperar e melhorar e diminui a incidência de complicações relacionadas ao coração. É a famosa esperança, né? Quando você tem alguma fé para se apegar. Exatamente. Você tem uma paz de espírito, você tem uma fé, não necessariamente uma religião, mas você ter fé e acreditar, isso traz a recuperação. A gente tem visto que pacientes que internam, pessoas que internam com doença de coração, as que são mais espirituosas, têm mais essas crenças, elas têm uma diminuição, na verdade, das complicações dessas doenças. Além da questão religiosa, quem tem mau humor, quem guarda rancor, pode enfrentar alguma dificuldade maior do que uma pessoa que não tem esse tipo de sentimentos? Pode sim e pode adoecer também de doenças por conta de ter esses sentimentos, né? E como o coração hoje, as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Nem todas as doenças envolvidas nos países envolvidos e aqui já no Brasil, isso tem uma importação muito grande porque a espiritualidade, a falta de uma vida saudável de uma forma completa, promove a doença, promove a doença. Então, não é só aquelas que adoeceram que vão ter complicações. As que estão sadias podem adoecer por conta de não ter, né? De guardar rancor, de guardar mágoas. Então, a gente tem que tentar levar uma vida um pouco mais tranquila. Então, vamos perdoar para não morrer do coração. Agora, existem várias doenças cardiovasculares, né? As principais, as mais comuns que acabam levando ao óbito são quais? Principalmente pressão alta, que desencadeia outras complicações. A gente hoje vive uma epidemia de diabetes, que é uma doença muito grave, uma doença que aumenta o açúcar no sangue e complica com entupimentos no coração e em outras partes do corpo. A gente tem também as doenças da cabeça, que são complicações de doenças vasculares já provocadas pela pressão, pelo diabetes, por pessoas que têm doenças dos rins. Aqui em Manaus, a gente tem uma incidência muito alta de diabetes. Então, a gente está tendo uma quantidade muito grande de pessoas adoecendo do coração. O coração dá algum sinal de que ele não está indo bem? O que normalmente a gente consegue sentir fisicamente, que é um alerta de que a gente precisa cuidar melhor dele? Bom, existem sintomas diversos. Então, as doenças podem se manifestar com características parecidas. Então, a principal característica do coração, quando ele começa a adoecer, é você ter um cansaço fácil para atividades que você antes não tinha, é você sentir um desconforto no peito, um aperto quando faz um esforço mais forte, certo? Ter aceleramentos, batimentos irregulares, aceleramentos no coração em momentos que não deveriam acontecer. Existem vários sintomas. Então, o fato é que se você sentir um desconforto no peito, sempre é bom procurar um profissional para fazer uma avaliação. E a gente sabe que quanto mais a idade passa, a gente vai ficando mais velho, maior são a incidência dessas doenças. Então, em pessoas mais idosas, é sempre bom fazer uma avaliação. Normalmente, a gente vai sentir na região onde está o coração? Na região do tórax, principalmente, principalmente na região do tórax. É claro que existem outras doenças que podem provocar dor no peito, por exemplo. Então, assim, não é porque eu estou com dor no peito que eu tenho um tupimento e vou morrer. Não é bem assim. Tem que ser feita uma avaliação, toda dor tem que ser investigada, todo desconforto no peito, aceleramentos, tem que ser investigados. Às vezes pode ser só por causa do estresse da vida, do dia a dia, você tem um aceleramento. Mas, às vezes, pode ser um batimento errado, provocado por doença de coração. Agora, essa questão de doença cardiovascular, ela é mais relacionada aos hábitos que a gente tem de vida ou ela tem uma carga genética muito alta? Não tem. Tem uma influência genética, tem uma influência familiar, mas ela não é tão importante. O mais importante realmente são os hábitos. Porque mesmo se você tem parentes próximos que são doentes, mas você tem hábitos saudáveis, você consome menos açúcar, pratica atividade física, consome menos sal, você vai ter uma chance muito menor de adoecer. E aqueles que não têm parentes doentes, que não têm ninguém doente na família, mas que têm hábitos ruins, alimentares ou são sedentárias, essas pessoas podem adoecer gravemente e até mais cedo. A gente tem observado já há algum tempo que crianças e adolescentes já estão começando a apresentar obesidade e as complicações como diabetes em pessoas muito jovens que no futuro vão adoecer mais precocemente de doença de coração e doenças da circulação, incluindo de coração. E muitas dessas pessoas acabam morrendo. Hoje existe um site, o Cardiômetro, a gente vai mostrar agora, e ele tem uma espécie de contador de mortes, mais 250.393, é mais uma pessoa morrendo agora. E isso é atualizado diariamente e, aliás, para o segundo, na verdade, é registrado esse Cardiômetro. Ele tem uma ligação com os hospitais, as pessoas que estão morrendo, e isso me impressiona muito, porque vai mudando, desde que a gente abriu o site ainda há pouco, esse número, esses últimos números vêm sendo atualizados e isso acaba assustando. Olha, no ano passado foram quase 350 mil mortes no Brasil e a gente está agora no mês, encerrando o mês de setembro e já tem 259.393 pessoas. E isso tem um registro nacional em todas as mortes relacionadas a doenças cardiovasculares. O último dígito ali já está sendo alterado novamente. A primeira vez que eu vi esse contador, eu estava realizando uma entrevista sobre mortes relacionadas ao coração e em 20 minutos esse número ia mudando tanto... Em tempo real, né? Em tempo real, que é algo impressionante. E às vezes a gente não percebe no dia a dia que precisa dar uma parada e cuidar do coração. Exatamente. Você vê a quantidade de pessoas, é impressionante a quantidade de pessoas que têm. 350 mil mortes estimadas por ano. Só com doenças relacionadas a circulação em coração e cabeça, né? Para que isso não aconteça, o que a gente pode fazer? Bom, começar a perdoar as pessoas, ter uma vida menos estressada, hábitos alimentares mais saudáveis, diminuir o consumo de açúcar e sal. A gente sabe que hoje o açúcar é um alimento extremamente danoso para a circulação e tentar fazer atividades físicas regulares e manter um peso saudável, né? Ter uma vida mais saudável, porque hoje em dia a nossa vida é muito artificial, com alimentos artificiais, altamente concentrados. Então, ter hábitos mais saudáveis ajuda a diminuir esse absurdo número aí de mortes. Vai ter um evento para falar sobre esse assunto aqui em Manaus, né? Exatamente. Desde ontem nós estamos fazendo o 10º Congresso Amazonense de Cardiologia, que está abordando temas diversos de atualização na área, com discussão entre os profissionais da área. E hoje é o Dia Mundial do Coração, então a gente comemora isso, comemora entre aspas, porque a gente vê que, na verdade, tem que batalhar bastante para diminuir esse número enorme de mortes. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigado. Recebeu o doutor Frederico Santos, cardiologista e diretor de relações da SBC Amazonas. E o Ministério Público do Estado fez recomendações ao Hospital Adriano Jorge, após constatar que mais de 2 mil pacientes estão na fila de espera por cirurgia ortopédica. A direção do hospital diz que a falta de médicos é um dos motivos da demora no atendimento. Jéfter já tem os exames e até autorização para ser internado, mas há um ano espera pela cirurgia no joelho. Às vezes, sempre quando eu estou nas consultas com o meu médico, ele sempre fala, cara, eu por mim já teria feito essa cirurgia. Então fica difícil. Esse ano ele me argumentou que do tipo de lesão que eu sofri, rompimento de ligamento, ele ainda não fez uma cirurgia. Estamos todos os pacientes nessa jornada de sempre estar buscando. O auxiliar é um dos mais de 2 mil pacientes do Hospital Adriano Jorge que aguardam por uma cirurgia ortopédica. E foi justamente o tamanho dessa fila de espera que chamou a atenção do Ministério Público do Estado. Todos os procedimentos ortopédicos que lá são autorizados, esses procedimentos não são avaliados pelo médico regulador, que é quem dá a palavra final para um paciente ser internado. Segundo a direção do Adriano Jorge, o hospital não tem a capacidade instalada para atender o grande número de pacientes. Aqui existem apenas 7 salas cirúrgicas para atender o universo de 18 especialidades. E as cirurgias ortopédicas, por exemplo, representam 29% da demanda de operações. E temos uma dificuldade em 12 leitos de UTI porque nós atendemos a rede também, ou seja, a Fundação não pode negar a atender um paciente que necessita de UTI fora do hospital. E muitas das vezes esse leito é ocupado e uma cirurgia suspensa por não ter o leito. Isso impacta no resultado final dos procedimentos cirúrgicos. Ainda segundo a direção, o hospital faz 120 cirurgias ortopédicas por mês e a maioria de trauma, que poderia ser realizada em prontos-socorros. Outro problema é a falta de médicos especialistas. São pacientes que têm que ser operados pelo especialista do quadril, às vezes pacientes de cirurgia de joelho e ombro, que no Estado são poucos profissionais, inclusive cirurgiões de pé. No Estado existem somente três e dos três, só um atende no serviço público. Ou seja, existe uma certa limitação de alguns profissionais. O Ministério Público chegou a fazer uma série de recomendações e a direção do hospital garantiu que já trabalha para reduzir o número de pacientes na fila de espera. É o que Jefte torce para que aconteça o mais breve possível. Espero em Deus que ainda esse ano saia, né? Até porque a gente tem os objetivos, a gente tem o sonho a realizar. E atenção você que é aposentado ou pensionista do Amazon Preve. Termina hoje o prazo para recadastramento. Quem traz os detalhes sobre esse assunto para a gente é a Amanda Mori, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Amanda. Bom dia. Quem não atualizar os dados, corre o risco de perder os benefícios? Oi, Adriane. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, segundo a instituição, quem não realizar esse recadastramento, infelizmente perderá os benefícios. De acordo com eles, é necessário realizar esses dados ainda hoje, viu? Porque o prazo já se encerra. A convocação são para aquelas pessoas que fizeram aniversário em 2017. Residentes aqui da capital precisam comparecer na sede da Amazon Preve, que fica na Avenida Visconde de Porto Alegre, ali no centro da capital, no número 468. O horário de atendimento é a partir das 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, e encerra 1h30 da tarde. Eles precisam levar os documentos de identidade, CPF e o comprovante de residência atualizado. Agora, para aqueles moradores do interior, eles precisam atualizar esses dados em umas unidades da Seduc em seus municípios. precisam também levar os documentos de identidade, CPF e o comprovante de residência atualizado. Agora, para aquelas pessoas que moram em outros estados, elas precisam atualizar esses dados através do site, viu? www.amazonpreve.am.gov.br Eles vão preencher todo o formulário, em seguida precisam imprimir e enviar para a sede da Amazon Preve através do Correio. É importante enfatizar que essa atualização é uma forma de evitar fraudes na Previdência e garantir o direito do pensionista e também do aposentado. Lembrando que vai somente até hoje, viu, a atualização desse recadastro, a partir das 8 da manhã até 1h30 da tarde. Quem não realizar esse recadastramento, infelizmente, deve perder os benefícios. Adriane. Tá certo, Amanda. Muito obrigada pelas informações. E depois do intervalo, a gente vai trazer outras informações sobre a interdição da Avenida Grande Circular na manhã desta sexta-feira. Policiais do grupamento Marques estão trabalhando para retirar possíveis artefatos explosivos de caixas eletrônicos naquela área. E daqui a pouquinho, ontem, o quadro roteiro do dia com as dicas de diversão para você e para toda a sua família nesse fim de semana. É um instante só. A gente vai trazer outras informações sobre a interdição da Avenida Grande Circular